A Prefeitura trabalha duro e avança na saúde, e os números confirmam. A mortalidade infantil, que é um dos mais expressivos indicadores de saúde, reduziu muito, tendo uma queda de 33%, saindo de 22,9% para 15,2%. Eu fiz todos os dias do pré-natal, e essa maternidade é uma benção para nós. Mas ainda há muito a fazer, o trabalho continua. Prefeitura de Juazeiro, fazendo mais pela cidade e pelas pessoas.